Com o grande sucesso de Divertidamente 2, Com certeza o terceiro filme é só uma questão de tempo. Mas como seria a história desse novo filme? Quais as novas emoções que surgiriam? Depois que a gente descobriu como manter a ansiedade sob controle com uma poltrona relaxante e uma xícara de chá, todos acharam que tudo iria ficar mais tranquilo. O detalhe é que a Riley tá só entrando na puberdade, e é nessa fase da vida que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Segundo depoimentos dos produtores e imagens do livro de artes da própria Pixar, o próximo grupo de emoções a serem enviados incluiriam quatro. A paixão, a culpa, o depressão e a esperança. Pra entender essa história, já pega a sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Team Vídeos! Como a gente viu ao final do segundo filme, a Riley recebeu uma ótima notícia pelo celular, que foi a sua aprovação no time de hockey das Falcões de Fogo. E como a gente sabe, entre um e outro filme, a Pixar sempre dá um pequeno salto temporal. Então a gente imagina que no próximo, a nossa protagonista vai passar de ter 13 anos pra agora ter 15. E esse é o momento da vida em que todas as pessoas passam por uma nova transformação. Assim como a Riley entrou na puberdade e ainda tá nela, ao fazer seu 15º aniversário, a garota vai entrar pra fase do amadurecimento. Afinal, é a partir dessa idade que se começa a planejar qual vai ser a faculdade a cursar. Além de qual profissão que de fato você vai trilhar. Além disso, também é nessa idade que o coração começa a bater cada vez mais forte quando o crush passa perto da gente. E a Riley vai estar passando por tudo isso em sua nova escola. E é aí que o seu cérebro vai tirar da sua área de estabilidade sentimental um novo grupo de personagens pra irem até o centro de comando. Essa área, gente, de estabilidade de sentimentos seria o local onde as emoções que ainda não são necessárias pra vida da garota ficam aguardando pra serem chamadas. Como aconteceu mais ou menos com a ansiedade, a inveja, o vergonha, a tédio e a nostalgia. Mas isso não vai acontecer do nada, pelo contrário, vai ter um ótimo motivo pra que a garota receba mais uma vez um grupo de emoções dentro da sua cabecinha. E o motivo disso? A Riley vai conhecer o seu primeiro namorado. É assim que tudo começa. Como a gente sabe muito bem, a Riley desde os seus 12 anos teve o seu primeiro crush, o Jordan. Mas o relacionamento dos dois não foi muito pra frente. Afinal, eles eram muito novinhos. Só que depois de 3 anos, agora, a garota já tá com 15. E é titular do time de hockey ao lado da sua nova melhor amiga, a Val. E na sua nova escola, ela vai conhecer várias novas pessoas. E uma delas vai ser um dos colegas de sala da Val, que tá um pouco mais à frente nos estudos. Vamos chamar esse novo personagem de Joe. Joe é primo da Val. E além dele jogar hockey, ele vai assistir um dos jogos do time masculino na escola. E a Riley faz o gol da vitória. E quando ele vai parabenizar o time no final da partida, a capitã dos Falcões de Fogo, apresenta o Joe a Riley, e aí foi aquela troca de olhares meio congelante. Claro que depois disso, o time marca de sair pra comer uma pizza. E lá os dois se conhecem melhor. E ambos descobrem que adoram o unicórnio arco-íris desde que eram crianças. E que amam jogar com o Lance Slashblade. Mesmo o ataque dele sendo tão ruim. A noite acaba e a Riley vai pra casa. E não para de pensar no Joe. Então ela dorme e acaba sonhando com o garoto de uma maneira bem romântica. Com os dois dando as mãos e o primeiro beijo. Claro que tudo isso foi feito no centro de produções de sonhos. E que vai ser mostrado melhor na série que já foi confirmada. Alguém pode me explicar que história é essa? E quando as emoções acordaram dentro da mente dela, eles vão ouvir que existe alguém já mexendo nos controles. E todos se surpreendem ao ver que uma nova emoção está trabalhando desde cedo. Na verdade, desde a noite anterior. Ela é ninguém menos que a paixão. Sem que ninguém percebesse a nova emoção, passou a noite toda trabalhando na mesa de comando. Bombardeando a protagonista com pensamentos de como seria a sua vida amorosa com o Joe. Se eles de fato namorassem. Quando as emoções conhecessem a paixão, perguntariam a ela se ela tinha vindo sozinha. E ela mentiria dizendo que o cérebro a mandou na frente quando na verdade ela teria fugido do centro das emoções. Mas o fato é que o cérebro iria mandar a paixão junto com a culpa, o depressão e a esperança. Que chegam assim que o dia amanhece. Enquanto as emoções estão conhecendo a paixão. E se essa também é uma das emoções que você acredita que deve aparecer no próximo filme, comenta aqui embaixo o hashtag paixão. A gente nem precisa falar que a alegria e a esperança se deram bem logo de cara por as duas serem extremamente positivas. Assim como a culpa e a tristeza percebem que também tem algumas coisas em comum. Assim que acorda, a Riley ainda está pensando no Joe. E como eles tinham trocado seus números na noite anterior, ela pega o celular e fica com aquela dúvida gigantesca se deve ou não mandar mensagem para o garoto. Já que era o início do fim de semana e eles só iriam se ver talvez no início da semana seguinte. Só que se passam 5 minutos e ela percebe que ele visualizou. Só que não respondeu. Nesse momento a culpa entra em cena e faz com que a garota comece a sentir que tinha feito algo totalmente errado. E que não deveria ter mandado mensagem para o garoto. Então a Riley começa a se sentir mal e culpada. E pensa em apagar a mensagem. Mas quando ela vai fazer isso, percebe que o Joe está digitando do outro lado. Ele pede desculpas porque quando ia responder o celular descarregou. Então os dois começam a trocar mensagens e passam horas conversando. E a todo momento a paixão e a culpa ficam se revezando entre quem operava a mesa de controle. No final do dia a paixão tem a ideia de a Riley convidar o Joe para eles se encontrarem no domingo. E jogarem uma partida de hockey no ginásio. Lá os dois se divertem bastante. E em um determinado momento eles se chocam sem querer. E a Riley cai em cima dele. E ambos ficam se olhando. E rola o primeiro beijo deles. A partir desse dia eles começam a sair. E ele leva a garota para casa depois da aula e até conhece os seus pais. Nesses momentos a paixão praticamente se torna a emoção mais atuante na mente da garota. Ao mesmo tempo que surge uma nova ilha. A do namoro. O detalhe é que isso preocupa todas as outras emoções. Que começam a perceber que tudo na vida da protagonista começa a ficar em segundo plano. As amigas, os estudos e até mesmo o hockey que ela tanto ama desde pequena. E todas elas vão começando a ficar cada vez menores. Assim como a Ilha da Família. Ah é? Eu vi esse filme há alguns anos. O namoro da Riley e do Joe vai muito bem. Mas o detalhe é que a garota não faz ideia. A família dele estava com a possibilidade de se mudar para outro estado. Só que o garoto não sabia como contar isso para ela. Porque isso significaria o fim do namoro deles. Então ele resolve ao invés de contar a verdade somente terminar com a nossa protagonista. Depois de dizer que eles não iriam mais continuar juntos, a culpa assume a mesa. Juntamente com a tristeza. Fazendo a Riley pensar no que ela tinha feito de errado para que o namoro chegasse ao fim. Depois de chorarem bastante, Riley, tristeza e a culpa. A mesa de controle fica vazia. E a emoção da depressão que até agora não tinha tocado nenhuma vez na mesa. Começa a sentir que está sendo puxado mesmo contra a sua vontade para a direção. E enquanto todas as outras emoções estão conversando sobre o que fazer para animar a Riley, o depressão é levado como um imã para os controles e botões. E entra como se fossem um modo automático que nem ele mesmo queria. A mesa fica completamente escura. E a garota passa a não sentir mais vontade de fazer nada. Ficando isolada no seu quarto, completamente deprimida. Antes da gente comentar o final do enredo dessa nova história do terceiro filme, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Muito obrigado! Em meio àquele novo caos que se formou na mente da Riley, a esperança tem uma ideia. Mandar mensagens para todas as suas amigas pedindo conselhos. Todas elas combinam e vão até a casa da família Anderson para tentar ver a amiga que está muito para baixo. E a levam para sair e jogar um pouco de hockey. O que até anima ela um pouco. Mas mesmo assim não faz o efeito desejado. Já que ela ainda continua muito triste. Nesse momento a esperança tem outra ideia. Já que ela recorda que existe um compartimento na mente da Riley onde existe um cofre que está preso o irmão gêmeo da depressão. E é uma das emoções mais importantes da garota. O amor próprio. Algumas delas então partem para localizar esse local. E de alguma forma libertá-lo e trazê-lo para a central de comando. Já que ele seria o único que poderia fazer com que seu irmão fosse libertado pela mesa. Porque precisam se fundir para formarem algo completamente novo. Depois de vários momentos perigosos e novas descobertas na mente da Riley. O grupo de emoções consegue retornar. E trazer o amor próprio para o centro de comando. Ele então abraça o novo irmão que está em transe. E os dois formam uma nova emoção. O autoestima. Nesse momento a Riley entende que ela precisa se amar antes de qualquer coisa. Algo que ela não vinha fazendo desde que começou o seu namoro. Já que ela se dedicava completamente só para o Joe. Ao mesmo tempo o garoto procura a Riley e explica porque tinha terminado com ela. E fala que a sua família não vai mais se mudar. E pergunta se ela gostaria de reatar. A autoestima assume a mesa e faz com que a garota diga para o ex-namorado. Que apesar de gostar muito dele. É melhor que eles sejam só amigos por enquanto. Deixando em aberto sobre o que pode acontecer no futuro da sua vida. E assim a gente vê agora que ela vai focar na sua próxima etapa. Escolher a faculdade em que vai estudar. E com certeza veremos outros capítulos no futuro. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!